Legendas por TIAGO ANDERSON Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOBS E continuamos na euforia de Natal Portanto hoje trago para vocês o segundo calabouço da Ilha Natal Que é a Caverna de Natal, de nível 110 E portanto este será o mais difícil, a casa do Papai Noel Portanto estamos agora no segundo mais difícil E mesmo assim é fácil Portanto vou fazer DUO Porque é a conquista que me falta E assim aproveito e falo sobre o calabouço Portanto tenho aqui os vários DUOs possíveis Portanto eu vou fazer neste vídeo será a Feca e o Panda a fazerem o DUO Depois farei sem ser em vídeo com a Annie e o Eka E o Secre e a Yop Mas eu achei que esta era a composição Digamos que seria mais agradável de ver em vídeo O Eka era um bocado chato porque ia demorar Porque a Annie não bate propriamente muito O Secre também não bate muito Tínhamos que esperar pela cólera da Yop, etc Portanto eu acredito que a Feca e o Panda sejam os mais rápidos E também os que sejam mais engraçados de ver a jogar Portanto daí a minha escolha para neste vídeo ser este o DUO que eu vou mostrar Portanto falando um pouco sobre o Papai Noel Portanto a conquista é esta, não é? O DUO Como vocês podem ver eu já fiz o Crono O Matar Primeiro e o Estátua Fiz estes todos numa luta só Não é muito, muito difícil Portanto o problema aqui do Papai Noel é não ficar em linha reta a ele Ou melhor, vocês podem ficar em linha reta Eu não sei se ele puxa completamente Ele só tem 2 PMs Portanto é super fácil esquivar Tem fraqueza a força e a neutro Isso é bom para o Panda Depois tem alguns um bocadinho chatos Mas eles não têm assim muita, muita vida Vocês podem ver Neste caso nós só temos 4 monstros Que será o Semagador de Gelo, a Luminável, o Mini Nui e o Papai Noel Portanto já não vamos ter o Boneco de Neve nem a Bóbola de Neve Portanto vamos lá A Vecca e o Scotty Portanto vamos lá Lembrando que aqui não há nenhuma restrição É só matar em menos de 20 turnos O Glyph da Vecca é meio caminho andado Portanto ele pode andar 2 Ok, aqui estamos bem Eu queria tentar fazer uma zona Se possível matar o de gelo primeiro Vamos matar o de gelo primeiro Vamos matar aqui o de gelo É um bocadinho chato Antes de atacar já aqui com tudo Vou fazer ali uma zona O Papai Noel que já me pode apanhar na linha reta Exatamente, mas ele não é muito, muito chato Ora bem, sou este presente Não sei se matar o presente me acontece alguma coisa Mas também não quero descobrir Portanto vamos aproveitar Eu fiz isto de propósito Que é para a Vecca ir para a frente E já colocar o Glyph em toda a gente Colocar aqui até Dois poderia... Ui, o menino me ficou sem PMs Isso é ótimo E este ficou com um Vou pôr aqui um Glyph Está perfeito Eu vou recolocá-lo no Glyph Portanto, vocês podem ver Não é muito difícil Ele vai levar... Ah, ganhou PMs Pois, ganhou PMs Ui, não é aqui Eu estou um bocado rouco Por causa do Natal Acho que podemos matá-lo já Ou não, não Vai ser arriscado Matá-lo já Portanto, vamos matar Vou continuar a focar neste Aqui Aqui assim, menos um Portanto, eu só tenho um PM Já levou ali dano Agora com a Vecca posso Já gastei a liberação Diria matarmos o Ieste E agora? O Pai Noel continua com um PM Portanto, não vai ser muito chato Por enquanto Vamos ficar aqui E assim Estamos bem Vamos fazer aqui uma zona Zona Panda Attack Ora, aí está A Dodo agora volta a ter os PMs Nunca ouve risco se for para ali Não Mas eu gostava de matar este Ah Sem sorte Usa a Glyph de Alcance Portanto, não é muito difícil Minionin já levou ali um dano Razoável Portanto, eu com o Scotty Vou matar Agora ele não faz absolutamente nada É só atacar com tudo Portanto, dois PMs Vou esperar pelo Glyph de PM Aliás, mais um turno Aqui assim E talvez tirar o PA Não acredito que faça alguma coisa Aliás, eu não consigo tirar o PA Assim Menos dois PA's Agora com o Panda Vou atacar um bocadinho É, aliás Ele nem vai fazer muita coisa Vou pegar na FECA Estamos bem Ah, o presente Até foi bom eu ter Ah, este invoca uma bombinha Não creio que mate Não, não matou Eu portanto já vou terminar Tem que sair primeiro Full Boost E atacar com tudo Não vai morrer É bastante simples Como vocês podem ver 5 turnos Já está quase morto Ah, darará E um Panda Ataco Para finalizar Portanto, vocês podem ver Não é muito difícil Está a conquista feita Não tenho swag Diz o Vasco Portanto, aí está feito A conquista Não é muito, muito, muito difícil Portanto, quantos minutos? 7 minutos É um vídeo muito, muito curto Eu era para fazer com os outros Mas não vale a pena Não é? Também não vamos exagerar Uns podem demorar mais que outros Mas esta composição é boa Porque o Panda Atacava de Terra Portanto Eles não tinham muita resistência A Terra E então foi fácil Também somos nível alto Obviamente Portanto, sempre dá Aqui umas conquistas engraçadas Dá camas, sobretudo 5 mil metros de XP É bom E onde é que está? O Scott O Scott Também Portanto Há muita gente que pergunta Como é que vai para a Ilha de Natal Portanto, já agora Também não custa nada Uma vez que o vídeo É bastante curtinho Portanto, para ir para a Ilha Natal É simplesmente Ganhar aqui o barco É aqui No Porto de Madrastam É em cima do barco Para a Orquipela de Vulcânia Normalmente eles colocam aqui Um símbolo destes Só que desta vez não colocaram Mas tem aqui O barco E depois leva-vos para a ilha Já devia ter colocado isto No primeiro vídeo Mas não faz mal Então espero que tenham gostado Este pequeno duo Foi um vídeo assim rápido Muita gente tem preguiça De ver vídeos muito, muito longos Portanto, este aqui é bastante curtinho Portanto, não se podem queixar Então, agora sim Vou-vos mandar Vou-vos desejar um excelente Natal Vou tentar fazer o Calabouço Nível 180 depois Mas não prometo nada Eu já passei Já fiz as conquistas Falta-me a conquista De De fazer o Aldaz E o Duo Só que o Duo é mais complicado Mas já fiz o Cronon Já fiz o Nomad Falta fazer agora os outros dois Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo Deixa o like se gostou E então, agora sim Desejo-vos um ótimo E Feliz Natal E um bom Ano Novo também Porque em princípio Não haverá outros vídeos Depois deste Portanto, espero que tenham gostado Deixa o like se gostou Então, tchau Até mais E tudo bom para vocês Tchau